O que é isso? Que coisa é isso? Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Vamos lá Onde estamos? E onde estamos indo? Onde estamos indo? Calma cara Ele está passando Onde estamos? Qual foi? Qual foi? Oxi Relax, relax, tranquilo Calma, calma Caraca, olha o tiro Caraca Caraca Meu pai Ixi, vai ser saltado Congelou, roubaram a câmera Olha a cara do Show Speed Ah, quando é que o sol está caindo Caraca mano, que confusão Olha os cara com o taba na mão Olha só, vai Ah não Ah não vai agredir o cara Ah não O que que isso quer mano? Que é dinheiro da Show Speed? Ah, Show Speed detonando as pessoas Agora se ferrou mano Meu pai Está pedindo desculpa Ele só fala português Show Speed Desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Que isso mano Olha fofuzão Manda se acalmar o que mano Caraca Terrorista mano Parece terrorista, tá ligando? Nossa velho Traficantes pegaram a Show Speed E agora O canal vai ter que cancelar Olha ele está chorando mano Olha ele pedindo Mas eu estava orando Meu Deus Ele foi para o Brasil para curtir E dar nisso Que? O que aconteceu mano? Olha os cara Como assim Começando festinha Vai roubaram ele Roubaram o dinheiro Ah não Ah é pegadinha Ai meu Deus Olha lá Manda Está pegando Vai pegar a água para ele Cai-se Cai-se Tira foto comigo Que? Tira foto comigo Olha o molequinho Pia-se ali Eu acho que Eu pensei que ia morrer Ai meu Deus Nossa olha a cara do Show Speed Coitado mano Que pegadinha pesada Que isso Meu Deus Que isso Que isso Que isso Não passei mais isso comigo Meu pai Meu Deus Que isso Fala meu Deus Caraca Que pesado Cara Nossa Que pesado Show Speed Meu Deus Tem cuidado aí mano Tem cuidado aí mano Tem cuidado aí mano Vai andando aí nas favelinhas E vai ser Tromba com os cara Que é de verdade Daí já pensou galera Vai show Speed E acha que é de verdade E acaba sendo assaltada Daí perde lá tudo Daí acha que os cara vai devolver Tá ligado Então cuidado aí gente Essa pegadinha achei Não podia ter feito muito não né Porque É isso aí Que o Brasil tem isso mesmo É isso aí Top demais Comenta aí se achou Deixa o like no canal Muito da hora Tava umas pegadinhas Nossa Tem que ter mais assim né galera Isso aí Só gosto de Portugal Agora se ferrou O Brasil se vingou Show Speed Isso aí Tchau